Trouxe os dólares? Estão aqui na maleta. Quero ver. Antes você vai contar tudo sobre o paradir de minha filha. Confie em mim. Dessa vez eu não vou negar fogo. E não lhe resta outra saída se não pagar pra ver. Verdinhas, tão novas. Como brilham. Meu Deus, parece uma horta. Uma verdadeira plantação de dólares. Nem pense em botar a mão nessa maleta antes de abrir o bico. Você disse que ela estava na Zona Sul, no Rio de Janeiro, não disse? Eu menti. Na verdade, eu falei outra vez quando eu disse que ela tinha sido vendida por um casal de israelenses. E você sabe o nome deles? Só o sobrenome. Jaim. Eles vivem agora numa daquelas aldeias na Palestina. A Isabel... A Cláudia. É o nome da sua filha. Ela foi criada segundo a religião deles. Ela já até serviu um exército israelense. Ela é forte. É decidida. É alta. É bonita. E até hoje ela ainda lembra da Lourdes, minha irmã, que a roubou. E ela manteve correspondência com ela durante muitos e muitos e muitos anos. Eu sei, Lourdes. A desgraçada. A cachorra, filha de uma Eva. Por favor! A senhora tenha mais respeito com os mortos. Lourdes. A minha irmã. Coitadinha. Ela foi vítima... De uma doença terrível. E faleceu. Ah! Faleceu? E era só isso que a senhora tinha a me falar a respeito de minha filha? Ela... Mas há pouco! Hã? É só ir para Israel? Procurar a família Chaim? Num daqueles acampamentos? Eu sei que deve ser difícil... Procurar uma pista deles. Mas a senhora... Eu sei que a senhora é uma mulher persistente. E logo, logo encontrará a Cláudia. Mentirosa. Uma safada. Sim. Sou persistente, não tenho a menor dúvida. Tanto é... Que mesmo tendo certeza que é só não me dizer grande coisa... Eu estou aqui. Para ouvir as suas lorotas que não levaram a nada. E trazer seus dólar de esmola. Pode pegar. Vou pegar, sim. E sumir da sua vida para sempre. Agora a senhora é que cuide da sua filha. Sem a minha ajuda. Pois eu vou cuidar, sim. Enquanto ficar sossegada. Mas antes eu vou fazer uma coisa... Que eu devia ter feito a primeira vez... Que só não fiz. Por causa de seu comparsa. Para o que é esse! Para o que é que está acontecendo aqui! O que é que está acontecendo aqui! Não me diga que você avisou a polícia! Não se preocupe! A polícia vai passar longe dessa história. E o que está acontecendo... É que nós duas agora estamos sozinhas aqui. Sem ninguém para interromper o nosso ajuste de conta. Olha aqui! Você não pode me responsabilizar pelos crimes da minha irmã! Afinal de contas, foi a luz! Pare com essa conversa fiada! Não existe mais nenhuma vagabunda nessa história! Eu não sei você! Você pensa que eu sou idiota! Há mais de 20 anos que eu sonho em lidar o que você merece! E o que você merece agora... Eu vou lhe dar sua desgraçada! Eu não vou lhe dar sua desgraçada! Fale de uma vez pra mim! Fale, sua desgraçada! Mãe da sua miserável, sua assada, sua assassina! Chega! 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 Eu podia te matar. Eu podia arrancar teus olhos com as minhas próprias unhas, podia. Ninguém ia me condenar, por eu ter acabado com uma safada como você, que é capaz de brincar com o sentimento de uma mãe durante anos, como você está fazendo comigo. Mas a surra que lhe dei já valeu. Pelo menos por enquanto. Sua safada! Fale! Beleza a missão! Amém.